Hoje eu vim trazer mais um jogo aqui no canal Ele se chama Fun Run Fun Run Esse é um jogo criado de animais Esse é um jogo de correr O primeiro ou o segundo A gente tem que chegar primeiro ou segundo Como eu estou em primeiro Nossa galera Ganhei Ganhei Já ganhei Cheguei primeiro Você já No menu principal você não tem camiseta Por isso que eu não comprei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente Nossa Nós todos levamos um bom susto Mostro muito rápido Ninguém vai conseguir me passar Ah me passou nunca Cheguei segundo Chega de infecção Nossa, que maldade Nossa Nossa Paper Uma Dois Vos Apoio, ele puxou. Apoio, todo mundo deixou uma armadilha pra gente. Apoio. Guinei! Nós amamos de primeira. Já ganhou de primeira. Tem alguém aqui? Um, 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 um. Um, 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 um.